Música Servidores da Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça estiveram reunidos com um representante da Defensoria Pública de São Paulo para discutirem os avanços do peticionamento eletrônico. Desde o ano passado, o Tribunal vem auxiliando a Defensoria com o objetivo de otimizar os trabalhos. A ideia é deixar o papel de lado e dar lugar ao processo virtual na hora de protocolar um pedido de habeas corpus. Música Em um ano e meio de trabalho, o número de peticionamentos eletrônicos na Defensoria aumentou. Antes, apenas 15% das petições eram enviadas ao STJ de forma eletrônica. Hoje, esse número subiu para 97%. Isso traz, no meu entendimento, maior segurança, maior rapidez e maior praticidade para o defensor público acessar o Superior Tribunal de Justiça. Então, o resultado, no nosso entendimento, foi fantástico. O secretário judiciário do STJ, Rubem César, afirmou que o diálogo entre as duas instituições foi essencial para o sucesso da meta. A partir desse momento em que o STJ está em um contato mais direto, quebrando, às vezes, algumas barreiras que a gente não consegue, às vezes, quebrar por um telefone ou mesmo pela comunicação oficial, um e-mail, um ofício, a partir desse momento, o que eu vejo é que o STJ dá um grande passo na efetividade da prestação jurisdicional. Antes, o habeas corpus podia demorar até 10 dias para chegar ao STJ. Mas hoje, de forma eletrônica, esse processo leva apenas meia hora. Todos ganham. O STJ, a Defensoria Pública ganha e a sociedade brasileira como um todo ganha. O STJ, a Defensoria Pública ganha e a sociedade brasileira como um todo ganha. O STJ, a Defensoria Pública ganha e a sociedade brasileira como um todo ganha. Obrigado.